Este vídeo tem o apoio da loja Gaming Replay, onde podes encontrar os melhores preços do mercado e garantir o jogo em tua casa no dia da sua estreia. Aproveita ainda o código de desconto RICOFAZERES. Como é que é, maldinha? Daqui com vocês é RICOFAZERES e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Assassin's Creed Unity. E onde é que nós estamos? Nós estamos aqui bem perto de Latush e a nossa missão hoje é assassinar Latush. Nós, aliás, acho que a partir de agora estamos bem perto do fim. Vamos caçar um a um os Templários que estão por trás desta, digamos, entre aspas, Revolução Francesa, que não foram elas como é lógico, pela morte do rei e de tentarmos chegar a Germain, o grão-mestre Templário. Amiguinhos, no último episódio vocês viram que fomos pulsos dos assassinos. O Arnold acabou por se entregar à bebida e acabou por deixá-la depois de uma conversa com a nossa Elise. O que é que nós temos que fazer? Assassinar Latush? Temos três tiros na cabeça para fazer, matar três indivíduos com um tiro na cabeça. E temos quatro assassinatos de cobertura. Eu vou tentar perceber de que forma... Uou, 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 calma, rico, não comece a armar a ganga. Deixa-me lá ver se eu consigo matar este Ezoka aqui com um tiro na carola, será? Eu acho que consigo, não consigo, Zez. Já está. Nem é tarde nem é cedo, um já está. Um de três. Agora tenho que descobrir onde é que há mais gajinhos dedos para eu fazer o mesmo, hein? Será que existe por aqui? Olha, está aqui o mesmo por baixo de mim. Será que eu vou conseguir? Não. Vamos experimentar, não é, Zez? Não custa nada. E... Pronto. Pira-te, 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 já foste visto. Ui, já das barraca. Isso é que não pode ser, não é, Henrique? Não pode ser, Zez. Deixa-te estar aqui um bocadinho que eles não estão-te a ver. Entretanto, já só falta um ter na cabeça. Normalmente eu não faço estas missões secundárias. Meguinhos, hoje ao meio-dia... Ui, já me viram. Hoje ao meio-dia saiu um vídeo épico, Zez. A explicar o novo glitch de GTA. Ensinar-vos a ganhar dinheiro no GTA. Muitos de vocês disseram, Rick, são invejoso, mostras o vídeo a ganhar dinheiro e não explicas a gente, Zez. Vocês não imaginam as voltas que eu dei para conseguir encontrar a corrida. E graças... Um inscrito, que é o Pedro Laferia, se não me engano, que deixou nos comentários do vídeo a corrida. Eu não conseguia encontrar a corrida. Só o tinha nos favoritos, graças a um inscrito que me convidou ontem para fazer. Não foi por mal, Zez. Claro que eu quero partilhar as coisas. E se eu faço este vídeo, é para vocês também conseguirem fazer dinheirinho com isso. Vamos lá ver se eu consigo matar este Zez Okaki. Deixa-me ver. Será que é possível? É muito longe, não? Mas ficávamos já aqui com... Já deixo estar aí. Está feito, está feito, está feito. Ok. Agora tenta-te, mas é aproximado de Latush. Ah, temos que eliminar, Rick. Está cheio deles, não está? Está mesmo cheio deles. Convém com os olhos abertos, convém? Convém, sabes porquê? Porque eu vou entrar de surra e tu ainda vais-te a perceber que eu vou aparecer aqui por cima de ti. Recebes? Ah tá, este já foi. Ui, já me viu aquele. Pira-te, 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 Rick. Pira-te. Isso. Bora, dá-lhe a volta, dá-lhe a volta. Há pouco e pouco, deixo... Ui, 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 ui. Estes estilhados escorregam tanto, meu. Ui, Zé. Estás bem tramado, Rick. Já estás. Estás aqui por trás já. Calma agora. E aí que eu começo já a dar estrilha. Temos ali uns exoca. Assassinatos de cobertura eu não os vou fazer. Oportunidade de assassinato. Nós temos aqui várias oportunidades. Temos aqui estes pontos brancos. São oportunidades de assassinato. É para lá que eu me vou dirigir que me podem ajudar até. Vou tentar. Vou tentar aproximar. Será que vou conseguir? Não acredito. Mas vamos tentar chegar a Latush bem perto dele. Latush está ali. Eu com uma carabina conseguia me matar o gajo daqui. Não conseguia amiguinhos. Mas vamos até ali tentar libertar aquela malta que está ali. Acho que aquela malta que está ali me vai ajudar. Não é Latush. Fala que tem um perdido ali. Não fala Zezokis. Já te viram. Já te viram. Calma. Vamos lá ver se ele já nos viu assim. Como diz aí. Eles são boés. Cuidado. Cuidado. Ok. Está feito. Quem é que há para aqui mais? Está ali um gajo dentro. Quem é este gajo que está aqui dentro de... De Cupro A? Ele não está aqui. Ele está lá embaixo. O problema é que está cheio de guardas aqui à volta. Eu pergunto como é que eu vou me conseguir infiltrar aqui nisto sem ser visto. O grande problema é esse. Será? Bom. Está feito. Agora. Se eu conseguisse pegar na arma dele. Posso assassinar a Kerr. Mas eu não tenho essa possibilidade. Eles são boés. Eu não perdoe-me é que são boés eles. Estes já foi. Este. Não vai. Vais ter que sair daqui rico. Vais ter que sair daqui. Não vais-te um tiro. Pirate. 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 Estes matas-o. Ok. Porque ele vai te seguir. E aqui. Oh. 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 Olha aí os tiros. Calma. Como vocês. Sobe. 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 E tinhas ali uma ceira para subir rápido ao lado. Bora. Está feito. Ok. Em princípio já nos conseguimos escapar Zezo. Não vai ser fácil chegar a este lá tujo. Não vai ser nada. Nada fácil. Mas ok. Vou tentar fazer aqui uma leitura. Para tentar perceber se há para aqui perigo. Por acaso até há. Há. Passa-se. Vamos ali aquele Zezoca para matar. Que se não me engano está aqui dentro de casa. Não é? Deixa. Está aqui o gajo. Desce. Desce. Desce mais. Desce mais. Desce mais. Desce. Assim que ele se virar tu entras. Né? Não é rico? Será? Ele vai se virar. Era bacana. Não era? Eu entrava lá para dentro e matava já o gajo. Isso. Bora. Está feito. Menos um. Ok. O que é que eu preciso Zez? O que é que eu preciso? Preciso chegar aqui. Agora. Não vai ser fácil chegar aqui. Como é que eu vou fazer isso? Isto está cheio de gente. Estes assassinatos estão cada vez mais complicados. O problema é esse. É como é que eu me chego às minhas oportunidades de assassinato. E às oportunidades de ajuda. Portanto o problema é esse. Vamos lá ver. Está ali um na frente. Se eu me conseguisse disfarçar de um deles é que era. Não era? Se eu me conseguisse disfarçar de um deles é que era. Assim. Talvez. Talvez. Talvez assim. Está fake? Como é que eu ajudo estes gajos? Saquear? Ah. Tem que ser no gajo da chave. Onde é que está o gajo da chave? O problema é esse. Já fui visto. Já fui visto. Enquanto estive disfarçado a coisa correu mais ou menos. O problema é que já fui visto. Bora. 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 Já me viram boi deles. Você entrou numa área restrita. Calma. Calma agora. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Deixa de estar aí sossegado. Como é que eu vou chegar ao lado de tu José? Tanta gente que está aqui. Como é que eu vou libertar aqui o coisa? Que eu precisava das chaves. De um deles. Eu precisava da chave de um deles. Apareceu ali um gajo de amarelo. É este. Calma. 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 O que é que é este gajo aqui? O que é que é este gajo aqui? Vai lá. Vai lá. Vai lá. Anda lá meu. Corra. Às vezes os cenas estão simples. Bora. O que foi? Mate. 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 Antes que eu te chamar o gajo. Isso. Isso. Mate. 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 Vai anda. Isso. Bora. Mate. Nice. Zés. Acho que já temos a chave. Acho eu que já temos a chave. Será? Diz-me que já temos a chave. Por favor. Ok. Abra a cela. O que eu vou ter que fazer agora é o que eu fiz há bocado que é tentar me aproximar da cela. Vou ter que me disfarçar de um deles. Vamos ver. Vamos lá ver se eu consigo. Não me tento. Não está a dar. Por quê? Bora, 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 Bora. Interagir, interagir. Abra a cela. Nice. Olha. Estamos cá dentro? Eu acredito que é chamado de rescate. Por quê? pois pelos vistos estão a serem justamente acusados olha olha ai desta forma vamos chegar bem perto de lá tu os posso assassinar oh my god tu és tão ninja bruta vai vocês leva mó como é que é ele vai levar lá acima e eu chego lá e mato o latuste não é vais morrer sabia o latuste sim já está tão fácil zez tão fácil muito bom muito bom desapareceram tipo fantasma ah é aqui que ele vira o bico ao prego já o matámos o rei dos mendigos foi a partir daqui que ele se tornou naquilo que ele é se você conhece o nosso boss está aqui diga-me sobre o seu boss muito bem espero que o pai de compreendimento de vocês o pai de compreendimento de vocês o pai de compreendimento de vocês o que eu teria que fazer? eu estou colocando seus serviços na disposição de nosso agente na convenção o Pelletier? o Pelletier tem seus usos mas você não é o nosso único amigo no governo o Pelletier? o Pelletier. eu te apresento o Pelletier o M. Maximiliano Robezecler o Pelletier.. o Pelletier eu entendo que o Versailles está se desenharne com parasitas não 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 ягora, bora bora bora! Oh, 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 oh!alma com vocês jeg Schools! I restart them! Ainda é a fuga que eles não me vão ver, boludos. Curtam, nem vão ver. Acabou para eles, já acabou. Curtam, acabou para eles. Desce? Desce! Nunca desce, Sérgio. Ai, mas agora dá certo. Está feito, Sérgio. Conseguimos fugir da área e foi um assassinato lindo. Continuar. Nice, memória completa. Ah, é aquele... É quando o sistema está a ser hackeado de nós temos que fugir agora, temos que procurar a saída. Arnon e Jarman tiveram alguém aqui que... E está onde o portal? Ali à frente. Temos que nos despachar, o portal está aberto. Oh my god. Bom, pelos vistos, vamos entrar na última sequência do jogo. Vamos entrar na última sequência do jogo. Está a fechar atrás de mim, não é? Ah, está a fechar atrás de mim, temos que nos despachar. Está onde isto? A 40 metros, aqui à minha frente. Sobe, é melhor subir, não, Rico? Será que está onde isto? Onde é que está? Onde é que está o portal? Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Wow! Opa! Porém é que nos vale para este portal? A minha pergunta é essa. Normalmente vamos sempre para uma época muito maluca. Deixa-me ver. Para que época é que vamos ser teleportados neste portal maldito? Amiguinhos, estamos bem perto do fim. Na décima terceira sequência, que é a próxima, que é a última, ou na décima segunda, acho eu, Arnold Noche, a nossa personagem, vai ter um confronto com Germain, o ferreiro, o grão-mestre templário. É isso que nós andamos atrás e acabámos por iluminar. Wow! Saia do cemitério. Isso pode parecer familiar para você. Estamos em Paris medieval, no século XIV. Paris medieval, a sério? Estão fora das paredes de cidade. Eu sugiro que você encontre a sua caminho. Deve ser para aqui, não é, maluca? Ai, Zés, porquê é que estes gás estão-me sempre a pôr em barulhos? Uh-oh. Cruza as catacumbas. Oh, meu Deus. Agora vou ter que andar sempre à procura. E normalmente isto não tem assim um caminho muito certo. Estão, 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 estão. Ok. Bora. Vamos ali uma saída à frente. As vezes gostam destas partes. É um pouco ao jeito do parkour. Ai, ai, o que é que se passou ali? Era o que? Morcegos? Bora. Ops, o que é que tem aqui? Não é ninguém, Zés. Pobre pessoas que nem me veem aqui. Saia da câmara principal. Como se isso fosse uma cena básica para mim, não é? Provavelmente para aqui, não? Para aqui. Ok, agora para ali. Ai, Zés, que cena assim? Por sério? Ai, está muito bacana o jogo. Por acaso, está a qualquer coisa. Bora, sobe isso, maluco. Perfeito, e agora? Para ali para dentro, não é? Vamos entrar aqui. Ai, eles estão ali a bater em quem? Que eles estavam ali a... A aceticar. Não, não interessa. Temos é que tentar sair desta câmara maldita, Zés. Olha, olha. Ai, ai, então, maluco. Não está, para calhar-os a cair. Olha, olha. Um desconto aí atrás, é isso. Bora, 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 bora. Bora. E agora? É para aqui? Nice. Isto é uma espécie de parkour. Estas fendas. Olha, olha. Está ali alguém. Igual a mim. Vamos conseguir, provavelmente. Ora, não. Ai, é tanto que calhar o que é aí, maluco. Até tu deves pensar que eu sou o tipo que é só baixar a saída, maluca. Até é fácil. Estás aí sentadinho ao computador. Bora. É ali a saída, bora. Já, esta sequência está-se como toda a desfazer. Também é essa. E agora? Olha a luz, Zés, esse cenário. Há de ser para aqui. Bora, 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 bora. Cruz a ponta. Pois. Há sempre qualquer coisa para fazer. Sempre. Cruz a ponta. Estou apontado a se desfazer, maluca. Ai, ai. Bora. Rápido. Já está, já está, já está, já está. Já conseguimos. Nice. E agora? Agora é seguir em frente. Não sei para onde, mas vamos seguir em frente. Ai, não era uma guerra, malucos. Paris medieval. Olha, piz. Olha ali, ali à frente. Olha, olha. Estão malucos. Estão a tirar isso contra mim? Ai, vou ter que nos despachar agora. Estou, estou. Eu estou a mandar. Estou a tirar é grandes canhão-gulhos para aqui para cima de mim. Olha para isso. Falou com os. Olha, olha. Ah, 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 ah. Estou a tirar de procurar proteção aqui entre umas e outras. Parece que estão mesmo a disparar para mim, meu. Por não é esse? Vai, desbaixa, desbaixa. Ai, 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 ai. Estou a tirar de procurar. Ai, ai, ai. Esca grandes canhão-gulhos. Estão a vir para o ar, meu. Fala o meu voz. Fala o meu voz. Sério? Velhato, fala o meu voz. Para ti é fácil. Já te disse. Para ti é muito fácil. Para mim é que é um bocadinho pior. Ai, Deus. Estou a tirar de procurar aqui. Anda, rápido. Rápido. Está quase. Está quase. Está quase. Acho que já conseguimos atravessar mais outro portal. E agora sim vai-se dar início à próxima sequência, que é a sequência final de Assassin's Creed. Amiguinho, parece que vai ser pela primeira vez que o Rico vai acabar com o Assassin. Deixou-o curtir imenso essa história e este show. Continuar. Ponto servidor, a Bastilha. Nice. Naldito o Latux. Conseguimos matar o Latux. Por causa de uma forma épica. Fizemos-nos de prisioneiros. Convém aproveitar sempre as vantagens que o jogo nos dá, digamos, dentro da missão principal. Há sempre vários pontos secundários que vos permitem fazer. Eu podia ter ido correr direito ao Latux e dar uma grande assagada para o matar e ia ser completamente difícil. Assim, desta forma, acabámos por conseguir assassinal. Fizemos-nos passar por um prisioneiro que iria para a forca. Não é para a forca. É para a guilhotina ficar sem cabeça. Porque naquele tempo usava-se muito a guilhotina. O único problema é que a maior parte das pessoas estão a ser acusadas injustamente. Ou de coisas que não fizeram. Ou de estarem contra aquele regime que estava implantado. É isso que nós temos que mandar abaixo. É isso que nós temos que acabar com os malditos dos Templários. Bom, bora lá. Estes loadings grandes, mas é bom porque assim o Rick tem sempre a oportunidade de falar com vocês, sobre a própria história e tudo mais. E vocês gostam de... Gostam de falar comigo. Bora, bora, bora. Amiguinhos, amanhã. Quer é live? A tal Mega Live? É sábado? Começávamos aí uma Mega Live? Não sei. Digam-me vocês. Estou quase em casa. Campos de Março. 8 de 1700 e não sei o quê. Não ouvi bem. Estamos quase em casa. Ok. Ok. Porto, o homem tem o nome, uma pista. Robespierre. Temos que encontrar pelos vistos para o próximo episódio o Robespierre. Nos vai levar provavelmente a Germain. Ok. O que é que temos aqui? Rico e escutor avançado. Deixa-me lá ver onde é que eu estou. Para já tenho aqui um cofrazinho para abrir. Que é isso que eu vou fazer. Zez, isto não é a tua casa. Para que tens de estar a saltar muros para entrar em tua casa? É isso que eu não percebo. Já te viram. Sério? Pelos vistos não podias entrar. Não podias mesmo entrar. Até mais vocês querem a luta. É isso ou vá? Bora lá lutar um bocadinho antes de acabar isto aqui. Bora lá. Que vocês pensam que leva alguma coisa daqui? Mas não. Mas não levam nada. Ei. Calma com o teaser. Também há para ti o teaser. Também há para ti aqui, velho. Também há... Olha aqui. Carola fora. Também as peças que levas alguma coisa daqui, ó. E tu também. Quem é que levas daqui? Já estás. Pelos vistos eu já não podia entrar assim à papuça aqui dentro. Deixe-me disfarçar assim no deles. Aham. Acorda aí não. Mas onde é que está o cofre? Está ali. Está ali. Abre ali o cofre. É que eles que vejam. Olha aí. Baú. Deixa-me ver aqui o baú. Tentar. Ui. É daqueles logpics complicados. Vamos lá ver se o rico consegue dar aqui a volta a este logpic. Daqueles complicadíssimos. Já não é tanto porque entretanto já subi ao nível máximo dos logpics, ó. Apesar de ser... Ui. Me deu um bocadinho difícil. E falhar alguns. Como é lógico. Olha, olha, olha. Abre isso que eles estão em cima de tudo. Calma. Bora, bora. E apanhei 5 mil francos. Olha, olha. Mata aquele, mata aquele. Mata aquele. Nos gás das balas é que me enerva, mano. Vai daqui. Vocês não levam nada. Calma. Toma. Toma. Sai. Sai, meu. Protege. Já foram os dois. Já foram os dois. Isto assim foi mais fácil do que eu pensava. Já limpei os dois. Mais fácil, quer dizer, não foi tão fácil que tive que pôr vida duas vezes. Vamos lá ver. Se eles tivessem também tivessem vida para pôr como tu, ia ser bem mais difícil. Não é, rico? Bom, está feito. Apenhámos aqui um cofre malandro. Mas porquê faz-lhe isso? Não faço. Faço porque me apetece. Posso ou não? O que é que temos aqui mais? Pelos vistos temos aqui a nossa próxima missão, é isso? Ah, tu vais passar aqui o episódio a lutar, é isso? Então vá. Féria, amigo. Defende-se. Toma lá disto. Portanto, é os tiros, é como lixo, os tiros. Toma. Fecha. Já fui. Mata. Não tens de mergir nenhuma, rico. Não tens de mergir nenhuma, rico. Já fui. Bem, me pareceu. Bom, amiguinhos, vamos ficar por aqui de forma épica. Eu não quero trazer já o próximo episódio, porque provavelmente, ou a próxima missão, porque provavelmente vai ser enorme, vai ser gigante. Trouxe aqui este videozinho, já conseguimos eliminá-lo a todos, como vocês conseguiram ver. Estamos na última sequência do jogo e está praticamente a acabar. Amiguinhos, não se esqueçam de deixar o vosso apoio maravilhoso com o vosso like e vemos-nos no próximo episódio. Digam-me se vocês querem live stream épica amanhã, se não, vou falar com os suspeitos que eu te costumo para ver se conseguimos fazer, logo se vê o que é que vai acontecer. Amiguinhos, com vocês é rico fazer-se. Até à próxima. E fui, obrigado. Se gostaste daquilo que viste, escolhe aqui o teu próximo vídeo e olha que vais continuar a divertir. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.